Música Tô andando surto pelo mundo Tropeçando em todos os meus fios E parando para viver a lua Eu tô cantando o samba todo dia Às vezes todo dia pro vizinho No outro seco quieto no meu canto Tô indo na hora pro trabalho E chegando em casa de noitinho Eu faço a minha janta, mordo as minhas cordas Leio algum livro e fico de pijão E fico de pijão Tô andando surto pelo mundo Tô tropeçando em todos os meus fios E parando para ver a lua Tô cantando o samba todo dia Às vezes dou bom dia pro vizinho No outro seco quieto no meu canto Tô indo na hora pro trabalho E chegando em casa de noitinho Faço a minha janta, mordo as minhas plantas Leio algum livro e fico de pijão E fico de pijão Esperando que me aconteça Uma surpresa boa E fico de pijão Tô andando surto pelo mundo Tô tropeçando em todos os meus fios E parando para ver a lua Eu tô cantando o samba todo dia Às vezes dou bom dia pro vizinho No outro seco quieto no meu canto Tô indo na hora pro trabalho E chegando em casa de noitinho Eu faço a minha janta, mordo as minhas plantas Leio algum livro e fico de pijão Fico de pijão Esperando que me aconteça Uma surpresa boa Meu, gente, muito obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí